A disseminação das práticas de mediação e conciliação pelo interior do Rio Grande do Norte é o principal assunto desta edição. O TJRN Notícias está no ar. Isadora é estudante do curso de psicologia e viu em uma oportunidade de estágio que poderia melhorar a prática de diálogo interpessoal na busca de soluções de conflitos por meio da mediação. Eu tive esse contato mesmo com a conciliação e mediação depois que entrei no fórum e tive a oportunidade de fazer o curso de mediação. E, assim, confesso que eu fiquei muito surpresa de ver que as técnicas, que as ferramentas que a gente aprende na mediação, elas são muito afins com a atuação da psicologia em si. Esse curso de formação de mediadores que envolve também os próprios conciliadores, a gente está fazendo em todo o estado, inclusive com uma nova resolução agora, contando com a participação da Escola da Magistratura. E vocês estão vendo aqui em Mossoró, que tem a coordenação do Dr. Breno, o último curso que foi feito já com a parte prática, que nós estamos levando às comarcas da região, principalmente aqueles processos complexos. O objetivo da mediação é prestar assistência na obtenção de acordos, em um ambiente colaborativo em que as partes possam dialogar produtivamente. Paula foi da primeira turma de formação de mediadores da região oeste do Rio Grande do Norte. Com a efetividade do trabalho do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do TJRN, na comarca de Mossoró e cidades vizinhas, ela e vários mediadores puderam colocar em prática o aprendizado do curso de mediação. Uma turma já passou pelas suas horas teóricas e está em vias de formação prática. Então, estão fazendo constantemente várias audiências de mediação, tanto aqui como em comarcas vizinhas, como é o caso de Aria Branca, para que as suas horas teóricas sejam preenchidas e ele conclua com êxito esse seu curso. Se você tem interesse em atuar como mediador ou conciliador, pode obter mais informações no site do TJRN ou diretamente no Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, o Nupemec. Veja agora outros fatos que marcaram os últimos dias do Judiciário Potiguar. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJRN promoveu uma oficina de comunicação não violenta. O objetivo foi capacitar servidores da Corregedoria-Geral de Justiça e também os voluntários que atuarão no projeto de mediação comunitária desenvolvido em parceria entre o Tribunal de Justiça Potiguar e a Prefeitura de Natal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realiza entre os dias 23 e 27 de outubro a Semana da Baixa em Movimentações Processuais. O mutirão pretende diminuir a taxa de congestionamento e aumentar os bons índices do Judiciário Potiguar. Durante esse período, os prazos processuais e o atendimento ao público serão suspensos. No entanto, as audiências e sessões já aprazadas, recebimento de petições iniciais, entrega de alvarás e exames de medidas urgentes pelo juiz da unidade continuarão a acontecer normalmente. As comemorações dos 10 anos do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do TJRN foram o principal tema da entrevista do Justiça e Você desta semana. Confira um trechinho da conversa com a Corregedora-Geral de Justiça e Coordenadora-Geral do NAPS, a Desembargadora Zeneide Bezerra. A gente andava nas instituições mostrando os programas e projetos e a credibilidade foi acontecendo até hoje, que nós já temos aí um número bastante grande com relação à Justiça e escola. Nós já alcançamos mais de meio milhão de crianças e adolescentes beneficiados com o programa. O Justiça na Praça é onde levamos os juízes, os magistrados em geral, os serviços e os servidores numa praça pública, juntamente com vários outros parceiros. E aí nós já quase conseguimos 900 mil pessoas que nos viram nas ruas. A entrevista completa com a Desembargadora Zeneide Bezerra pode ser vista na edição do Justiça e Você desta semana. E lembre-se, o programa é exibido em rede nacional pela TV Justiça e por diversas emissoras do Rio Grande do Norte. E também pela internet, você pode acompanhar as produções do TJRN. Confira o endereço aí na sua tela. O TJRN Notícias termina aqui. Lembrando que para continuar bem informado, basta acompanhar as notícias do Poder Judiciário a qualquer momento pelos nossos canais na internet. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto